E aí, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Nova Música na Sua Rádio. A partir de agora, eu vou te contar sobre os últimos lançamentos mais importantes do mundo da música. Podcast Rádio Disney, Nova Música na Sua Rádio. Começamos nosso episódio com novidades da Taylor Swift pra você. Já te contamos aqui que ela tá preparando uma nova versão do seu segundo álbum de estúdio, o Fearless, né? Então, o mais legal é que nessa nova versão, teremos músicas inéditas da época que ela lançou o Fearless original, lá em 2008, e que ficaram de fora. E uma dessas canções é a You All Over Me, que conta com a participação de Mary Morris, e que acabou de ser liberada, e vamos te mostrar agora. Esse som traz uma pegada country bem característica dos sons da Taylor da época. Turma do Pagode O Turma do Pagode acaba de lançar o quarto EP do projeto audiovisual Turma no Quintal. O projeto foi gravado em outubro do ano passado, em São Paulo, e é um trabalho que faz o grupo voltar às suas origens, porque é como uma roda de samba no quintal, exatamente como eles faziam lá no comecinho da carreira há 20 anos. O Turma no Quintal, ao todo, conta com nove canções inéditas, e uma das que está nesse quarto EP, e que vamos te mostrar agora, é a faixa Golaço, que conta com a participação do grupo Vôo pro Sereno, que é sucesso no Pagode também. Marquei um bolasso e não posso comemorar Me deixa contar, vou espalhar por toda a rede social Botar na vida, tirar onda com geral Sua beleza é um absurdo Me deixa contar, vai viralizar Me pago pra ver Eu não ganho a mão, vou pagar de mão você Aí tá cego ou tá surdo Me deixa contar, vou espalhar por toda a rede social Beat tá de música nova de trabalho É a faixa chamada Motor, que acabou de ganhar um clipe todo em preto e branco e traz a cantora bem de frente pra câmera, como se estivesse cantando pro fã que tá ali assistindo e curtindo esse som Essa canção faz parte do álbum Matriz, e foi composta pelo Tiago Oliveira, vocalista da banda Maglore Vem abrir as feridas Vem abrir as feridas Me deixar calada Vem abrir os meus olhos que hoje estou bem E assim como o tempo O motor Ao relento Sinto saudade Já não me recordo por quê A dupla Jorge e Matheus está de nova música de trabalho É a faixa chamada Paradigmas, que faz parte do EP Tudo em Paz, volume 1, que foi lançado no final de janeiro A composição desse som é assinada por Bruno César, Elvis Elan e Henrique Castro Que já escreveram hits também para Henrique e Juliano, Maiar e Maraíza, Taeme e Tiago, Zeneto e Cristiano, entre outras estrelas do sertanejo Logo eu que achava que não existia amor da vida Você vem quebrando paradigmas O produtor musical e multiartista A artistista Benny Blanco lançou seu segundo álbum, chamado Friends Keep Secrets 2, que vem com algumas parcerias que já conhecemos, como Lonely com Justin Bieber, You com Marshmallow e Vince Joy, entre outras mais O som da vez que ele vai trabalhar e que vamos te mostrar agora é a música Unlearn, que conta com a participação de Gracie Abrams É mas sizefeчик Os meus fzukde,érifels, assessores de Deus, aceita Стons de compartilhar À fürxas que treinei I need to unlearn how to love, too Need to unlearn how to run when it feels right Oh my God, I'm trying If I'm gonna learn how to choose you I need to unlearn what I'm used to Need to unlearn how to run when it feels right O Rias nos traz o seu mais novo single chamado Foi Mal, que vem acompanhado de um super clipe todo glamuroso e com um ar melancólico também. Essa canção estará em seu álbum, que será lançado ainda neste primeiro semestre, e explora uma sonoridade intimista com batidas a R&B e fala sobre um relacionamento egoísta, onde o Rias pede desculpas por ter dado um amor ruim por não ter sido recíproca em uma relação. Acostumada com o amor sincero, tentando ver o melhor, eu te mostrei o pior de mim. Chegamos nesse fim, enfim, foi mal. E agora não sei onde procurar as respostas que só você podia dar. Foi Mal. Você tá sabendo que o filho do Lucas Lucco, o pequeno Luca, nasceu semana passada? Pois é, e com isso, o que é que o Paizão fez? Uma música em homenagem ao pequeno chamada Melhor Amigo, onde ele faz uma declaração linda de amor ao Luca e promete estar junto dele em todos os momentos da vida. Mesmo sem capa, vou te defender sem ter asas, vou te proteger e por nada eu perco o dia. A dupla Diego e Vitor Hugo, que vem arrasando no sertanejo, lançam mais duas novidades pra você do DVD Equilíbrio, que eles estão liberando aos poucos pra galera. São as novas músicas, Vale a Espera e A Foto Não É Fato, que vamos te mostrar agora. Mas antes de você ouvir um trechinho desse novo som, vale contar que todo esse registro audiovisual foi gravado em um lugar lindo, lá na área externa do Palácio de Cristal de Uberlândia, em Minas Gerais. Legenda não é coração, sorrindo em rede social, chorando na vida real. Esse copo pra cima não é liberdade, o seu superei tá cheio de saudade da gente, da gente. Se juntar o Leone, um dos grandes nomes da nossa música popular brasileira, junto com outro grande astro da música, o Henrique Portugal do Skank, será que dá bom? Com certeza. Os dois lançaram um som juntos, chamado Razão Pra Te Amar, e o Leone contou que essa parceria entre eles rolou meio que por acaso. O Leone conta que encontrou o Henrique no aeroporto, enquanto voltava de uma série de shows. Aí depois ele participou de um show solo do Henrique em Belo Horizonte, e assim surgiu essa primeira música da dupla. Ah, e um spoiler, vem mais parceria dos dois por aí. Mas por enquanto, conheça a Razão Pra Te Amar, que inclusive o Henrique Portugal nos contou um pouquinho sobre a letra. Diz aí, Henrique. Na verdade, a letra fala que não existe nenhuma razão quando você se apaixona. Essa é a típica escolha que nós não temos. Então é isso, um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio Disney. Amo como quem voa quando se distrai E você me distrai do concreto de mim Um balão sobre o mar, um delírio de gás Eu descarto a razão, loucamente feliz Eu não tenho nenhuma razão pra te amar E te amo tanto assim MC Quequel, um dos grandes nomes do nosso funk, se juntou a um dos grandes nomes do nosso sertanejo, a musa Lauana Prado, para sua nova música chamada É Tão Bom. Diríamos que é um funk nejo dos bons e acaba de ganhar um clipe também. A letra fala de um casal que deixou a vida de solteiro de lado e estão naquela fase de lua de mel de início de relacionamento, sabe? Fica suave, amor Relaxa o coração Relaxa o coração O amor que cê fez tem concorrência, não Tô off pros rolê Pros contatinhos também O maluqueiro, vida louca Show, a louca que valeu por mais de cem Cê me ganhou sem nem fazer esforço Trocou meu nome por um apelido carinhoso Gostoso Anna of the North A estrela norueguesa que fez sucesso na trilha sonora da trilogia Para Todos os Garotos que Amei tá de música nova também Seu novo som se chama Here's to Another e é uma prévia do seu próximo álbum que tá sendo preparado que será lançado ainda neste ano O clipe de Here's to Another teve uma premiere luxuosa no YouTube e agora você ouve um pedacinho dessa canção aqui com a gente I know I said I hate you But I promise I will always keep your secrets And I mean it I know that in my heart for me But I don't really care about my feelings No Take me back to where we started O grupo carioca Cortesia da Casa ganhou notoriedade em 2018 quando fizeram a faixa Pouca Pausa com a Clau Eles participaram tanto da composição quanto do som mesmo e agora os caras estão de disco novo Esse novo trabalho do Cortesia da Casa se chama Vilão Particular que também é o nome da atual música de trabalho deles que vamos te mostrar Esse som traz as participações do grupo Sorriso Maroto e do rapper Xamã Um dos integrantes, o Felipe Tangi contou que Vilão Particular surgiu sem pretensão alguma Ele conta que estava em casa de boa escutando alguns beats e rapidamente vieram as primeiras frases Depois eles decidiram chamar o Xamã que é amigo próximo dos caras e o Sorriso Maroto de quem são muito fãs também Se liga só no resultado Como fosse a areia Você me deixa de um jeitinho que ninguém deixa Que ninguém deixa Quando você me beija Eu me sinto à vontade Tipo uma sexta-feira O calor do seu braço é leve Como fosse a areia Você me deixa de um jeitinho que ninguém deixa Que ninguém deixa O Major Lazer está de volta com a versão estendida de seu álbum Music is the Weapon que vem com quatro faixas novas e com muitos artistas internacionais renomados Entre esses artistas estão Sia, Labyrinths, Guayna, a nossa Ludmilla e o grupo de Pagodão Baiano A Tocha também, entre outros nomes A canção que o trio quer dar destaque agora é a chamada Titans que é a parceria deles com Sia e com o Labyrinths Hey, hey, hey Got the record spinning to it is Hey, hey Oh, 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 oh Hey, hey, hey Popping up a bottle of love is Hey, hey Oh, oh, oh Got to turn this place upside down Oh, oh, oh Just give me one more round Oh, oh, oh Hey, hey, hey We are the Titans Yeah, yeah, yeah We can't stop fighting We're only one night down Wesley Safadão nos traz a sua nova música chamada Eu Pulo, Eu Passo que nasceu do reality show musical Hit Estourado idealizado por ele mesmo O programa que está no YouTube reuniu 17 compositores nacionais e mostra para a galera os bastidores da criação de um hit de sucesso Hey, hey Me valorizei Olha, tá vendo seu amor Tá vendo seu amor Igual histórias que eu não gosto É Pulo, Eu Passo Igual histórias que eu não gosto É Pulo, Eu Passo Olha, tá vendo seu amor Olha o que tu faz Tá vendo seu amor Olha o que tu faz Igual histórias que eu não gosto É Pulo, Eu Passo Igual histórias que eu não gosto É Pulo, Eu Passo Demi Lovato lançou nessa semana os primeiros episódios de sua esperada série documental chamada Dancing with the Devil como um esquenta para o seu novo álbum, que será lançado na próxima sexta, dia 2 de abril. O disco vem com o título Dancing with the Devil – The Art of Starting Over, que quer dizer A Arte de Recomeçar em Tradução Livre, e é exatamente o que a estrela fez diante dos últimos ocorridos conturbados em sua carreira e vida pessoal, ela recomeçou e segue brilhando. Esse álbum virá com 16 faixas e, entre elas, a parceria de Demi com Ariana Grande, Sam Fisher, entre outros nomes. E te mostramos agora o som que dá nome a esse lindo trabalho e que acabou de ganhar num clipe também, Dancing with the Devil. I told you I was okay, but I was lying. I was dancing with the devil, out of control. Podcast Rádio Disney, nova música na sua rádio.